Estamos de volta com o Cartão Verde, hora de colocar o Riva em mais uma dividida. Esse ano não dá mais tempo, mas você pode ser o primeiro a colocar o Riva na dividida em 2015. É só gravar a sua pergunta com o jeitão de dividida, claro, acessar a nossa página aí na internet, clicar em cima do ícone e enviar. Pra fechar o ano, se você me der liberdade, ano que vem... Eu não sei. Eu vou cuidar dessa história. Eu vou cuidar do departamento de divididas com o Ribeiro. Você é o editor da dividida? Eu vou selecionar toda a ideia, vou buscar personagens. Qual é a preocupação tua comigo aqui, né, Caio? Não, depois você virou vai-vaiense, de verdade, de coração, você virou irmão. Antigamente você era o adversário até, porque eu torci contra você no tempo do futebol. Você vê que boa a questão com o bicho, cara. Agora você é contra a minha aqui, você já é dividida, só dá dividida. Aqui não, aqui eu só tô do seu lado. Pra você ver que baita traíra, ele acabou de falar que você virou amigo dele e quer te colocar a dividida forte. Bom, Ribeiro, vai contigo aí, dividida contigo como você. Oi, eu sou a Natália Pimentel, sou estudante. E aí, Rivelino, tudo bem? Você acha que a CBF devia tomar conta só da seleção brasileira e deixar outras entidades tomar conta dos clubes? Olha, um abraço a você. Acho que a CBF não ia tomar conta de nada. Acho que o futebol ia tomar outro rumo aí, deixar realmente para os clubes. Até fazer a liga, né, que estão fazendo, até as ligas. Os clubes tomaram o seu caminho realmente. Porque a CBF, de uma certa forma, se você for analisar o interesse da CBF em ajudar, em melhorar o futebol, não existe. Pelo contrário, pelo menos o que me passou em 2014 foi isso. E o vexame que nós tivemos é uma Copa do Mundo. A preparação, como foi feito, o que aconteceu, a escolha, tudo errado. Então, praticamente é isso. Eu, sinceramente, não acredito. E vai acontecer o ano que vem novamente, vamos ficar na mão dele. Porque ninguém toma atitude, não acontece nada. Tanto é que nós falamos antes aí, é o ministro desse aqui que não sabe nada, é aqui. O outro que não sabe nada. Então, está assim. E a CBF apoiou o ministro que não sabe nada. É lógico, os interesses existem. Política. Então, é isso. A política, infelizmente, o futebol brasileiro está entregue aí na mão. O que eles comandam? Eles fazem, de uma certa forma, fazem o que querem. Por isso que eu sou seu favorito. E comandando na mordaça, né? Um campeonato ainda decretando que não pode fazer manifestação, que ela tem que dar o crivo primeiro, tem que autorizar. Como bem mostrou o Hugo Giogetti no Boleiros, que ele faz uma radiografia do Cartola, do técnico, paternalista, do jogador de fronteira, de todo mundo, né, Hugo? Hugo, e outro detalhe só. Tanto é que depois desse vexame que foi, né, Copa do Mundo, tomar de sete, a expectativa de todo, pelo menos, torcedor, alguém fala assim, vamos mudar o futebol brasileiro. Vamos olhar para, pelo menos, alguma coisa. Nada contra o Dunga. Pessoalmente contra o Dunga. Mesmo que fosse o Dunga, vai, vamos tentar mexer no futebol para voltar às origens. Mas não, continuou. Não, a questão não é só o técnico, né? Parece que não aconteceu nada, né? Parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Tanto é que o Parreira falou que o Parreira falou, né? Ah, o brasileiro já esqueceu. O brasileiro já esqueceu e o Marinho tentou, queria marcar uma missão com a Alemanha para vingar. É que eu falei. É vingar. Olha, isso é uma besteira, né, cara? Eu tive para jogar contra dez anos depois falando de revanche. É a revanche. O Celso citou o boleiros aqui. Tem gente aqui perguntando para você. O Nelmo Prats. O grande Nelmo Prats. Ele pergunta se você já pensou em fazer um filme sobre a corrupção no futebol. Na corrupção dentro dos clubes de ex-ele também. Há muito assunto. Provavelmente há, mas não tão fácil de ser abordado. Depois não é o meu... Eu acho que a polícia deveria tomar conta disso, sabe? Não é cilhado. Eu também acho. Mas eu acho que é útil. Eu não sei fazer muito bem esse negócio, não. Mas no boleiros você passa uma crítica... Mas, assim, superficial, né? Mas ele não é o primeiro que me fala isso. Sabe quem me falou isso? Quando eu vi o filme, ele falou que o filme é maravilhoso. Só que tem uma coisa. Você não pegou os dirigentes. O César Maluco. O César Maluco. Do Palmeiras. Agora eu vou aproveitar e vou mostrar aqui para o pessoal saber mais ou menos como... Eu acho que talvez ele tenha razão. Eu acho que ele está cheio de razão. Vou mostrar aqui. É teu último trabalho esse. Não, esse... É, foi um... Se o Cruz puder mostrar. Comercial, a equipe fantasma. Se você puder rapidinho fazer um briefing. É, rapidinho é o seguinte. Dos cúmulos fundadores da Federação Paulista de Futebol, o único do qual não resta nenhum vestígio no mundo material, é o comercial Futebol Clube. O que resta dele é um distintivo na porta da Federação. Entre todos os títulos... Não é o comercial de Ribeirão Preto, só para explicar para as pessoas. Pois é. É o comercial da capital. Então você vê lá, o Jabaquara, não sei o quê, todos estão lá. E, aliás, todos têm alguma coisa. O Jabaquara tem um campinho. A portuguesa Santista tem também. A portuguesa Santista, claro, todos, né? Ninguém desaparece. O Ipiranga. O Ipiranga. O Ipiranga é um clube com o mesmo distinto. Grande clube social. Juventus, né? Com aquele negócio. O comercial não resta... A sede foi demolida, nunca teve campo. Então não tem nada desse clube. Resta o Dino Sani com quem você conversou. É, é. Resta um grande craque, né? Campeão do mundo. E o Celso encerra o documentário, inclusive, falando isso. E o Dino Sani foi uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer e a felicidade de iniciar a minha carreira com esse homem jogando no meio de campo. Era o Dino Sani e Rivelino. Realmente, o que ele... Jogava tudo isso mesmo, Riva? Tudo isso jogava mesmo? Jogava muito. Muita bola. Porque ele batia bonito na bola. É. Colocação. Ele tinha uma entrada... Fazia muito gol de cabeça, que só entrava da casquinha. Era impressionante. Um baita de um craque. E o fato do Dino Sani ter jogado o comercial, não só ele, mas o Gino Orlando, que é o maior artilheiro... Era o maior artilheiro de São Paulo até o Ceia de Flava Passar. Esse prefeito do Morumbi. Os dois jogaram emprestados no 15 de Jaú e depois do comercial porque era uma política da época. Política de amadurecimento da garotada jogando em clubes menores. Uma coisa que já não existe mais e bem pertinente aqui com o nosso tema da Copa São Paulo. O Celso, aproveita e comenta, porque não tem uma grande notícia no Corinthians, tem essa questão do Coca, do Duque, que a gente já falou aqui, mas teve um perfil. É, no New York Times você teria uma boa. Tem furo. Conca e Dudu, duas, baita contratação. Os dois juntos. Os dois, porque não está faltando... É só de dois concorrentes. Está faltando um Conca, realmente o Corinthians não tem. Quando o Celso Lodeiro fala, não, é para completar, não jogou. O Jadson, infelizmente... Está caminhando o Flamengo. Muito mal, não jogou nada. Acho que é uma opção. E o Conca é o seguinte, se o Fluminense jogou 60, ele jogou 59. Agora é o seguinte, eu lembro de você hoje, porque eu ia falar do Malcom, do garoto lá, que recebeu o perfil no New York Times, comparando, e nesse perfil se compara o Malcom com o Neymar. Você vê o que é... O que é a desinformação, o que é o exagero, o que é a carência. Vale lembrar também que a matéria depois tem um lado bacana, escutaram o Zico, falando dessa questão dos nossos jogadores que estão saindo cedo aqui, da decadência do nosso futebol. Responda, por favor, para quem tinha perguntado aqui, que eu já não vou conseguir mais nominar, o que você achou da ida do Leandro Damião para o Cruzeiro? Eu acho que vai ser ótimo para o Leandro Damião. Eu acho, sinceramente, porque eu estava vendo que acho que o Cruzeiro vai pagar 70% do salário dele. Eu acho que o Cruzeiro tem uma maneira de jogar, acho que o Damião pode se dar muito bem, como deu o Moreno, que as jogadas, as laterais do campo realmente são jogadas fortíssimas e ele precisa de uma pessoa, ter uma colocação boa. E essa pessoa... Mas e para o Santos, né? Pode ser que o Luiz, o Leandro Damião realmente se dê muito. Tomara que dê, tomara que ele se dê bem. Eu estou com a pulga atrás do Leandro, igual o Vitor aqui, porque... Espeoraram o negócio? Não, eu ouvi na declaração depois do empresário do Leandro Damião, agradecendo a compreensão do Santos. Pô, tudo que um clube não tem que ser nessa hora é compreensível. O Santos torce. Cada um com esses problemas, né? O Santos torce. E ficar com 30% do salário, ainda não sei, né? A ideia é valorizar, porque no Santos não valorizar. O que a gente joga, ele não vai se encaixar. Aí eu te pago o seguinte, o papagaio é de 42 milhões de reais. E passados os três anos, o Santos tem que pagar, aí se não tem choro. E se não der certo? Já gastaram dois, cara. Já gastaram duas temporadas. É uma tentativa válida, eu acho. O que que te parece? Não, eu acho que, eu não sei, essas coisas são muito estranhas, entendeu? A gente sabe, é como a história, você sabe pouca coisa da história. Tudo se dá nos subterrâneos mesmo. Exatamente. Mas a chance do Santos é ele dar certo lá, ser vendido e o Santos recuperar o... É a chance que o Santos tem nesse momento. A única coisa que você pode imaginar que passou na cabeça do dirigente para justificar a forma como saiu e o Santos continuar pagando 250 mil, que é 30% do salário do Leandro E você só tem ver. O Cruzeiro perdeu o Marcelo Moreno? Onde o Cruzeiro vai buscar um outro centroavante? Está caro. Ninguém está nadando em dinheiro. E tecnicamente ele se equivale ao Leandro Domingo. O que paga o salário do Sheik? É o Corinthians. E agora pelo menos vai usar, né? É uma possibilidade de fazer que nem o Pato mesmo. Como é que está a situação do Pato? Então, é isso que eu ia falar. Guardadas as devidas proporções, claro que o caso do Leandro Damião é o extremo. Mas guardadas as devidas proporções, já foram abertos precedentes de maus negócios. O caso do Pato, o caso do Leandro Damião agora. Então, abriu-se uma brecha aí para essa mentalidade de que prejuízo pequeno é lucro. É o que o Santos está achando. É que eu acho que o Leandro Damião é um cara com o mercado e o Santos poderia ter feito um negócio melhor. Para o próprio time. Eu não sei como é que anda aí, Celso, mas aqui o pessoal totalmente no espírito do ano novo. Aqui agradeço o Jorge Ville, o Eduardo Grim aqui mandando... Grande Jorge Ville. Desejando um bom ano para a gente. Tem essa incumbência de falar um pouco dos nossos programas. A gente vai ver agora o Silvinho, que também está em um dos nossos especiais. Foi jogador do Corinthians nas duas últimas temporadas. Trabalhou como auxiliar técnico do clube. Foi agora, dias atrás, para a Itália. Vai ser auxiliar técnico na Internacional de Minas. Convite do Roberto Mantini. Vamos escutar o Silvinho falar aí de uns craques espanhóis. Vejamos. Eu lembrei de uma situação que eu conto muito, cara. E dois atletas excepcionais. Chave e Nesta. Jogos de poste de bola era uma delícia. Os treinamentos de poste de bola, porque era muita qualidade. E a gente fica, poste de bola, normalmente você não tem uma posição fixa, você fica muito atento a roubar uma bola e o atleta nem sempre está te vendo. Ele está de costa e eu vou por um lado e Nesta sai para o outro. Eu falei, a outra eu vou vir por aqui e ele sai para o outro lado e o Chave, consequentemente, igual. Aí nós brincamos no vestiário com os brasileiros. Algumas pessoas lá falaram, pô, esses caras devem ter retrovisor, cara. Porque não é possível. Porque ele sabe. É impressionante o domínio de bola deles, a qualidade, a perfeição do movimento quando a bola vem do Inesta, do Chave, tirar para a esquerda, para a direita. Bacana, fala com entusiasmo, né? Tem uma vivência com o Guardiola muito bacana. E é um cara que desenhou uma carreira interessante, né, Dias? O Silvio falou assim, que ficar duas temporadas no Corinthians, na condição de auxiliar, trocou técnico. Era um jogador competitivo. Não acho que era um jogador de técnica refinada, mas era um jogador competitivo. Faltava chutar e é uma coisa que ele até assume nessa entrevista. Quem que é perfeito, né? E o Chave e o Iniesta eram quase. Não, e ele falou de dois jogadores, né? Que, meu Deus, a qualidade hoje, a qualidade técnica do jogador. Quando a história contar, o bicampeonato europeu da Espanha e o campeonato mundial, é totalmente alicerçada no Chave e no Iniesta. O declínio do Chave é o declínio do Barcelona, é o declínio da seleção espanhola. O Iniesta sozinho também não consegue mais resolver. Então, esses dois aí são quase perfeitos. E os talentos estão cada vez mais raros, né? A história da época do Riva não se conta com dois nomes ou três, né? É. Bom, e a outra coisa também que a gente conseguiu fazer e foi muito bacana, eu faço questão de citar, tenho certeza que o Vitor partilha comigo, porque ele gosta dessa coisa. A gente conseguiu fazer um dos programas falando só sobre torcida. A gente passa um ano aqui sem conseguir dar a devida atenção para esse tema. Se o futebol mudou nos últimos tempos, o torcedor, como lembrava o Hugo Giorgetti aqui nesse programa, também mudou muito. E o convidado desse programa nosso foi o comentarista da ESPN Brasil, Mauro César Pereira, que gosta do tema, é um estudioso de verdade. Eu acabei descobrindo isso meio que sem querer e foi um papo muito bacana sobre um tema que precisa realmente de atenção. A gente vai ver uma paninha do Mauro também falando nesse programa. Não é um ingresso caro que vai resolver o problema, porque a violência não está ligada diretamente à classe social. Isso é um preconceito absurdo. Absurdo. E muita gente pensa assim, não são poucos, né? Defendem essa tese. E a questão do direito de torcer tem que ser preservada. No caso da Inglaterra, essa discussão começa por quê? Eles percebem que eles apertaram ao máximo, proibiram tudo. Agora é o momento de começar a discutir para abrir um pouco. Abrir um pouco para que as coisas voltem a ser como era antes, do ponto de vista da festa, sem a violência. Conseguir separar as duas coisas. Festa de arquibancada não tem que estar diretamente ligada à violência. Então é preciso separar isso, para que as pessoas possam torcer e tornar, recuperar o prazer de ir ao estádio. É o direito de torcer, né? Essa é a grande questão. Na verdade, dá todo mundo torcer, né? O direito de ser feliz com o futebol, de participar. Entender que o futebol é do torcedor, o futebol é meu, é do Hugo, é do Riva, é seu. Ah, lógico que tem as estrelas, os caras que fazem a alegria das pessoas. Mas ele é de todo mundo. E do jeito que é hoje, o futebol tem dono e as pessoas estão distantes dele. E para ser forte, só assim, né? Só assim. Antes que alguém estranhe, aquela camisa do Mauro lá não era da seleção argentina. O Racing, que aliás, é uma sorte danada, que o Racing foi campeão depois que ele gravou esse programa com essa camisa. O River tirou o time no jogo da penúltima rodada e o Racing conseguiu ultrapassar. E a prova que ele veio no espírito, né? O Racing foi campeão? Foi campeão. Foi campeão na Argentina. Campeão agora. Agora? Nossa, que maravilha. Depois de 14? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Laguarda Imperial. Ah, não. 17 não. 17 foi o River. Eu acho que foi em 2001 o último título do Racing. Campeão que é em torneio continental. Campeão em torneio internacional, o River. A 17. O Racing, eu acho que são 13 ou 14 anos, né? O Racing foi em 2001. É 13. E antes tinha ficado, acho que 23, antes de 30 anos. Antes quando eu nasci, né? 67, 68. Era lá a academia, né? Bom, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo para a gente voltar com o tempo dos nossos cartões verdes e vermelhos e ouviremos aí uma história contada por Riverino aqui, dos seus tempos de menino. Ele nem sabe o que vai contar, mas ele vai contar. Vai contar. O cartão verde volta já.